Só, só, consertando aqui, a 33ª reunião extraordinária da Comissão de Turismo e Gastronomia da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presença solicita aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital do leitor, observando se a presença foi registrada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 732 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Quero aqui cumprimentar e agradecer a presença do Sr. José Dom Carlos Alves dos Santos, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo de Itabira e toda a sua equipe. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presença informa o recebimento de ofícios dos deputados Felipe Souza, presidente da Comissão de Turismo e Fomento de Negócios da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Inísio Costa, presidente da Comissão de Indústria e Comércio, Turismo e Serviços do Ceará, e do Sr. Eusário Pereira da Silva, Júnior, presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo, Abitur, e da Sra. Socorro Abreu, presidente da Abitur, seccional Ceará, que é convida para o Fórum Nacional das Comissões de Turismo das Assembleias Legislativas do Brasil, como atividade integrante do 29º Congresso Brasileiro de Turismo e o Congresso Brasileiro de Turismólogos e Profissionais do Turismo, que será realizado no período de 3 a 5 de outubro de 2019, em Fortaleza. A correspondência foi encaminhada aos membros por e-mail. Passa a terceira ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e a votação de proposição da comissão. Requer no termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o Reginaldo Nascimento por sua receita de ter sido selecionada uma das finalistas do concurso A Melhor Linguista do Brasil, da Rede Globo, entre mais de 300 receitas. Assim, o município de Prados e o Estado de Minas Gerais estão bem representados, reforçando o valor da nossa cultura e da tradição gastronômica. De autoria, deputado Cristiano Silveira. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requer no termo do artigo 103, seja formulado o voto de congratulações com o Diego César Modesto Lara por sua receita de ter sido grande vencedora do concurso A Melhor Linguista do Brasil, da Rede Globo. Assim, o município de Pratápolis e o Estado de Minas Gerais estão bem representados, reforçando o valor da nossa cultura e da nossa gastronomia. Em votação, requerimentos, deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requer no termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o Saulo Serpa Mansur por sua receita de ser selecionada como uma das finalistas do concurso A Melhor Linguista do Brasil, da Rede Globo, entre mais de 300 receitas. O Estado de Minas Gerais está bem representado, reforçando o valor da nossa cultura e da tradição da gastronomia. De autoridade, deputado Cristiano Silveira. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requer que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do voto e congratulações com o senhor Gustavo Henrique Rocha Bicalho e sua equipe para a realização da 15ª edição do Festival de Gastronomia Prato da Casa, realizada no município de Divinópolis. De autoridade, deputado Gustavo Mitre. Em votação, requerimentos, deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requer que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do voto e congratulações com o senhor Jovem Gesto Nogueira de Araújo Filho, Fernando César de Freitas Nogueiras, Júnior, André Oliveira Nauf de Toledo, sócio-administradores da Roenck, Produções e Eventos Limitados, pela realização da 8ª edição do evento, o Funeral de Porca, no município de Itaúna, do deputado Gustavo Mitre. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Solicito ao deputado Mauro Tramonti que faça a leitura de mais dois requerimentos. Sr. Presidente, demais colegas, deputados, nós estamos aqui fazendo esse requerimento referente ao artigo 103 do Regimento Interno. de ser formulado o voto de congratulações com o excelentíssimo Ministro do Turismo, o Sr. Marcelo Alvaro Antônio, pela conquista da vaga do Brasil no Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo. O Brasil registrou aí duas conquistas históricas. Na 23ª Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo, em São Pittsburgh, o país vai assumir uma vaga no Conselho Executivo da principal entidade do setor de viagens do mundo durante o bienio 2020 e 2021. Também ficou definido que o Dia Mundial do Turismo, em 2020, será comemorado no Mercosul, provavelmente em Foz do Iguaçu. É a primeira vez que uma candidatura conjunta será a sede da comemoração que existe há 40 anos. Segundo informações ainda do Ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antônio, a celebração do Dia Mundial do Turismo vai ajudar a divulgar os roteiros integrados do Brasil com os países vizinhos dos mercados distantes, como a China, a Rússia, que juntos enviam mais de 200 milhões de turistas para o mundo. Integrar o Conselho Executivo da OMT significa estar num grupo que dita tendências e lidera as principais discussões do setor de viagens. A Assembleia Geral da OMT ocorre de dois em dois anos com a participação dos maiores líderes do setor do mundo. Por essa razão, temos que parabenizar o Ministério e o Ministro diante dessa conquista que beneficiará o turismo do país e, por consequência, o nosso Estado. Então, nós esperamos que Minas Gerais seja prestigiada como destino do turismo e gastronomia para turistas do mundo inteiro. Haja vista que o nosso Ministro do Turismo é mineiro, que vem aí demonstrando a valorização das suas origens. Nobres Deputados. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Tem um requerimento também do artigo 100, do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública de convidados para debater a relevância da Semana do Turismo e da Música de Itabira. A justificativa é a seguinte. Oficinas, palestras, roteiros, artes e muita música são as atividades programadas para a Semana do Turismo e sétima edição da Semana de Música de Itabira. As atrações que prometem movimentar o município entre os dias 21 a 30 de setembro agora são promovidas pela Prefeitura de Itabira e Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. No primeiro dia de evento haverá uma reunião com representantes das cidades históricas de Minas Gerais na Fazenda do Pontal, no sábado 22, a partir das 21 horas. O público poderá, então, conferir uma edição especial da tradicional Roda de Viola. Uma das atrações mais aguardadas pelo público é a palestra ministrada pelo Coronel Leite, militar da Força Aérea Brasileira, FAB, e apresentador dos programas Desafio em Dose Dupla, Brasil e Desafio Celebridades, no canal de TV Discovery Channel. O evento acontecerá quinta-feira, 27, 19 horas, no teatro do local que eu já falei aqui. No entanto, para o secretário municipal de Desenvolvimento, Econômico, Tecnologia, Inovação e Turismo, José Dom Carlos Alves dos Santos, que está aqui conosco hoje com a sua equipe, o ponto alto de toda a programação é a reabertura do Museu de Itabira, no sábado de 29 às 19 horas. Ah, sim, houve a mudança na programação? Ah, está. Houve a mudança, então, Dom? Houve a mudança, então, aqui. A gente só troca o requerimento depois, está certo? Vou deixar, então, Sr. Presidente, ele apresentar que houve a mudança na programação, mas o requerimento é válido, porque nós vamos realizar audiência de convidados para debater isso. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Também, aqui, sobre a mesa, um requerimento aqui para a comissão, requer que seja informado ao presidente desta casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Cultura e Turismo relativo ao segundo quadrimestre de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme a relação a seguir. Ações da Secretaria voltada para o fomento do turismo religioso, políticas públicas de desenvolvimento da gastronomia, considerando a aprovação da Lei 2.1.936.2015, que institui a política estadual de desenvolvimento da gastronomia, importância do desenvolvimento e democratização do turismo em Minas Gerais para a própria população do Estado, o endoturismo e mecanismo para seu incentivo, atividades para divulgação de Minas Gerais e atração para o Estado de turistas da Austrália, Canadá, Estados Unidos, da América e Japão, recentemente dispensada a exigência de visto, de visita, no termo do decreto 9731, de 16 de março de 2019, estado atual do projeto de trem entre Belo Horizonte e Brumadinho, com atendimento ao Instituto Inhotim, inclusive seu cronograma de implementação, são essas as propostas para a próxima audiência que teremos com os secretários. Então, em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Gostaria também aqui, de maneira muito especial, cumprimentar aqui os alunos do Colégio Santo Agostinho, que está participando aqui hoje dessa sessão importante da Comissão de Turismo e Gastronomia, nas pessoas da Cláudia Regina e Cláudia Neves, Neves ou Neres? Neves, Cláudia Neves, obrigado pela presença, que vocês comecem mesmo a vir aqui nesta casa, quanto mais novo, melhor, para poder acompanhar os trabalhos do Poder Legislativo. Muito obrigado. Filma o lado de lá também, senão vai dar sentido. Tem mais aqui. Tem que filmar o lado de lá também. Agora o lado de cá. É o Santo Agostinho daqui do Santo Agostinho ou lá do Vale? De Contagem? É Contagem. Santo Agostinho lá da nossa querida cidade de Contagem. Muito bem. Ah, está. É meio, não é? É meio. É, está aqui. Indago aos deputados e os deputados, se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Sr. Presidente, está aqui conosco hoje o José Dom Carlos, ele é secretário de Turismo. Matéria. É. Não se tem alguma matéria. Ah, não, matéria não. Depois só. Então, está bom. Não tem matéria, mais nenhuma matéria para ser apresentada. Então, a presidência destina-se à terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Sr. José Dom Carlos Alves dos Santos, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação de Turismo de Itabira, que terá considerações sobre a semana do turismo a ser realizada no município. Eu gostaria de convidá-lo que pudesse falar aqui de cima, porque aí fica mais fácil para estar acompanhando aqui na nossa transmissão ao vivo pela TV Assembleia. Então, com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Sr. Presidente, além do nosso querido aqui José Dom Carlos, do secretário de Turismo de Itabira, também nós estamos aqui com a Divirda Dias Fonseca, que é superintendente de Turismo também. Ela é superintendente de Turismo. A Daniela Teixeira Gomes, que é gestora de Secretaria de Turismo também, lá de Itabira, está nos visitando hoje. E também, Sr. Presidente, a Cassiane Peixoto, nos dias 13 e 14 de setembro, acontecerá a festa de encerramento do concurso gastronômico Amigos de Boteco 2019. Amanhã. E com certeza você vai estar lá. Os Amigos de Boteco é um concurso gastronômico entre casais que acontecem em contágio. Olha que interessante aí para Itabira. No período de 23 do 3 a 20 do 7 de 2019. Os pratos são avaliados pelos participantes do concurso e por um júri técnico, formado pelo chefe Renato Lobato e por um chefe convidado. Nesta festa de encerramento, será revelado o casal campeão, vai ser revelado o casal campeão e os dois pratos de destaque. Então, serão servidas 18 opções de comida de Boteco Gourmet. Já pensou quanta comida vai ser? Então, o evento vai acontecer lá na Martinelli, recepções e eventos em contagem. Essa festa aí, eleva a nossa gastronomia e o movimento município. Por isso, tem nosso apoio. A semana que vem, a Cassiane vai estar aqui para explicar como é que vai ser feito todo esse processado aqui do Amigos de Boteco, que é bem diferente de outros que acontecem. É isso aí, senhor presidente. Obrigado. Então, com a palavra, o nosso secretário, José Dom Carlos Alves. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor Irineu, presidente aqui da Comissão de Turismo e Gastronomia, deputado Mauro Tramonte. Agradeço a oportunidade de estar aqui, participando dessa comissão, desse evento aqui. Para nós, itabiranos, é muito importante essa abertura. Vou começar apresentando um filme sobre Itabira e logo depois eu vou discorrer sobre o motivo de estarmos aqui. Ok? Por favor. Terra fértil, por favor. Por favor. Por favor. Eu posso falar da comissão também? Tá. Obrigado. Tchau. 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 Bom, pessoal. Itabira. Itabira, como toda cidade mineradora, ela vive o drama da diversificação econômica, porque há uma dependência. Espera a garotada sair. Quero mais uma vez aqui agradecer a visita do Colégio Santo Agostinho de Contagem. Para nós é uma honra recebê-los aqui. Então, obrigado. Turma do quinto ano. Turma do quinto ano, né? Contagem. Obrigado aí às professoras que puderam estar aqui participando desse movimento importante. Então, professor Irineu e deputado também e o deputado Mauro Tramonte, como eu estava dizendo, Itabira, assim como toda cidade mineradora, vive um drama da diversificação econômica. Haja visto que a mineração ela é finita. e Itabira está buscando vários caminhos para esse sonho que é justamente ter uma diversificação econômica e sustentável. E dentre elas, dentre esses caminhos, nós temos aí o turismo e a gastronomia. Nós estaremos realizando na semana do dia 20 a 30, do dia 20 a 28 de setembro a terceira semana do turismo nessa gestão 2017-2020. E, oportunamente, venho aqui convidá-los a participar conosco e prestigiar a nossa cidade com a presença de vocês. Então, falando sobre a programação, ela inicia no dia 20, na sexta-feira de setembro, com abertura, com o Encontro Nacional de Motociclistas, onde teremos vários shows, várias apresentações com artesanatos, com comida típica da região. No dia 21, também teremos lá um balonismo, uma apresentação, onde a gente quer que o pessoal faça um voo de balonismo. E tem também continuação do Encontro Nacional de Motociclistas, que é o nosso Itamoto Rock. E, no domingo, continua ainda com o balonismo. No dia 23, nós teremos tour, uma jardineira turística cultural, onde vamos apresentar as belezas que nós temos na nossa cidade. E Itabira, além das belezas que tem por ser uma cidade histórica, tem ainda a terra do poeta Carlos Drummond de Andrade, o que faz com que vários turistas venham à nossa cidade. Dentro desse tour, teremos o workshop, uma parceria com o Senac, onde a gente também está levando capacitação para os donos de hotéis, bares e funcionários também. Porque, hoje, Itabira tem um potencial turístico e nós queremos fazer com que ele se torne mais pulsante e mais atrativo, fazendo com que realmente a nossa diversificação aconteça também pelo turismo. Há um foco na educação, na tecnologia, mas a gente acredita que pelo turismo também vai ser muito importante. E, no dia 24, na terça, nós teremos palestras sobre atrativos turísticos de Itabiranos para várias pessoas, onde a gente dá um público foco na sociedade, nos empresários e, obviamente, no turismo, nos turistas. Teremos também uma palestra, ou seja, nós estamos trabalhando para não deixar ninguém para trás, nós temos um distrito com um potencial muito grande, que é a Senhora do Carmo, onde lá tem a Serra dos Alves. A Serra dos Alves é um portal, hoje, para o Parque Nacional da Serra do Cipó, onde também é um caminho muito buscado pelos turistas e praticantes do ecoturismo. e, na quarta-feira, também teremos workshops. E a gente gostaria de dizer que, no dia 27, desculpe aqui, vou até deixar com o senhor aqui, gostaria de dizer que, no dia 27, que é o Dia Internacional do Turismo, nós teremos várias atrações e, dentre elas, nós vamos ter a oportunidade de fazermos uma abertura. Nós temos um museu de Itabira que foi revitalizado no ano passado e nós temos lá uma exposição itinerante, onde nós vamos ter uma abertura com a exposição Jardins do Vale, que é com Gildas Jardins, um artista mineiro, onde ele vai estar fazendo essa apresentação. e, contando também, eu falei com a palestra magna, que nós vamos ter a oportunidade lá e, para nós, vai ser uma honra receber. Gostaria de estender um convite aqui ao professor Irineu, onde nós teremos uma palestra magna Turismo Sustentável e Gastronomia na cidade de Minas. Esse é o tema onde nós vamos contar com o palestrante Mauro Tramonte. Vai ser um prazer recebê-lo lá, deputado. A cidade já está de uma certa forma entusiasmada com a presença não só do deputado, mas por ser um membro da Comissão do Turismo e da Gastronomia. E, finalizando a nossa semana, nós vamos ter, no sábado, uma oficina audiovisual com o Paulo Betti, um artista da Globo, onde ele vai fazer uma oficina lá para 100 pessoas ligadas à área de audiovisual, que é justamente potencializar isso, capacitar as pessoas. E, à noite, finalizaremos com ele, a partir das 20 horas, no Teatro da Fundação Cultural, um monólogo com a autobiografia do ator Paulo Betti. Ou seja, nós temos um potencial em Itabira, queremos fazer com que esse potencial se torne realidade, assim como eu acredito que é um exemplo para Minas Gerais ou no Preto, e temos outras cidades, Itabira pode se tornar um polo atrativo turístico em Minas Gerais. Trago aqui as palavras do Toledo, Otávio Toledo, da Aviação Cipó, ele fala que Itabira, depois de Ouro Preto, é uma das cidades com mais potenciais turísticas de Minas Gerais, contém com muitos atrativos. E, para fazer isso acontecer, nós venhamos aqui aproveitar essa porta, que foi aberta para nós, convidá-los a nos ajudar nessa diversificação econômica, fazendo que o turismo seja essa solidificação em uma realidade em nosso município. E, para finalizar a minha fala, gostaria de dizer que, em outubro, nós vamos ter um festival Drummond, que é o terceiro festival que nós estamos fazendo, e vamos ter lá um evento do dia 25 a 27, 25, 26 e 27, um evento da aviação gastronômica Drummondiana, onde a gente espera fazer um forço lá com o produto principal da nossa cidade, que é a banana, onde a gente está querendo fortalecer o foco com várias oficinas e um concurso com 15 bares e restaurantes com o produto da banana. Ou seja, além do Semana do Turismo que teremos agora, nós também teremos em outubro um evento de gastronomia. Então, eu acho muito pertinente essa comissão, ficamos felizes com isso, porque, como gestor público, nós temos que ter políticas públicas sustentáveis para fazer com que as nossas cidades sejam cada dia melhores e levem condições melhores de vida para cada cidadão, não só da nossa cidade, mas da região de Minas Gerais e do nosso país. Agradeço imensamente a oportunidade ao deputado Mauro Tramonte. Itabira está de portas abertas, estamos aqui com a minha comitiva que trabalha comigo lá. Agradeço também o Hudson, que tem nos oportunizado, da Câmara de Comércio Brasil-Eslováquia. Itabira está fazendo algumas parcerias com a Eslováquia também. E aí a gente agradece imensamente, mais uma vez, eu falo que é muito oportuno e a gente fica assim, às vezes, muito poucos municípios sabem dessa oportunidade, dessa comissão que existe aqui com foco que é tão importante para cada município desenvolver seu potencial econômico e, através da gastronomia e do turismo, fazer com que realmente melhore o nosso município. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado a todos por terem a paciência em me ouvir. Obrigado. Obrigado, secretário. Com a palavra o deputado Mauro Tramontes. Eu quero agradecer aqui também ao Hudson, que é da Câmara de Comércio da Eslováquia. Está sempre aqui dando uma força também para a gente na gastronomia e turismo. Talvez ele convide todo mundo um dia para visitar a Eslováquia por conta da Eslováquia. também a Mara Golding, que é a diretora executiva da Federação dos Circutos Turísticos do Estado de Minas Gerais, que fica convidada de novo para estar aqui semana que vem, porque aí a Cassiana vai ter que vir aqui para falar sobre o Comida Amigos de Boteco. Está bom? E eu quero agradecer a todos aí. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Também queria, de uma maneira muito especial, te cumprimentar, te cumprimentar, secretário, e parabenizá-lo por estar vindo aqui trazendo aí essas informações tão pertinentes para o Estado de Minas Gerais e, sobretudo, para Itabira, uma cidade importante no cenário estadual. E esta comissão tem clareza, tem convicção que nós, do turismo e da gastronomia, podemos ajudar a melhorar o Estado, ajudar a tirar o Estado desse lugar incômodo que a gente encontra hoje, porque todo investimento que se faz em turismo, faz em gastronomia, você tem um retorno muito rápido, muito imediato e, talvez, seja o menor investimento com o maior retorno. Então, é importante, nós vamos estar aqui agora no mês de outubro, recebendo novamente a Assembleia Fiscaliza, vamos estar aqui com o secretário de Estado, onde ele vem falar novamente para esta casa, prestar conta de mais um quadrimestre e é importante que as cidades também participem, que vocês já acompanhem essas datas, que possam estar aqui presentes, porque um dos temas que foi lido aqui hoje é essa discussão como que nós podemos disputar um pouco esse turista internacional, sobretudo desses quatro países que o ministro, através do presidente da República, conseguiu liberar o visto, facilitando a entrada deles no país. Então, acho que Minas precisa disputar um pouco esse turista também, que é a pessoa que vem, traz uma cultura diferente, traz recursos para o Estado e leva as nossas boas impressões. Nós temos certeza que quando o turista estrangeiro vem no Brasil e vem a Minas Gerais, ele não esquece mais daqui. Quando ele come a comida nossa, experimenta a nossa gastronomia, ele fica apaixonado e toda vez que vier ao Brasil ele vai vir a Minas Gerais. Uma hora ele vem a Ouro Preto, outra hora vai a Diamantina, outra hora em Itabira e vai rodando o Estado. Tenho certeza disso. Então, nós precisamos também estabelecer essas políticas junto com a Secretaria para que a gente não só trabalhe o nosso turista interno, que é uma das pautas também, para que o mineiro conheça Minas Gerais, que nós temos muitos mineiros que não conhecem o Estado, embora não é fácil conhecer o Estado porque ele é muito grande, mas, pelo menos, as cidades mais importantes seria muito interessante que conhecessem. Então, fica também aí o nosso convite, fica o convite de vocês para a próxima semana, não é isso? Certamente será um evento muito interessante, nós vamos ter lá em contagem, tenho certeza disso, muito, porque tudo que a gente faz lá dá certo, e muito certo. Então, é isso. Mais alguma fala? Agradecendo todos aí e também o nosso pessoal da TV Assembleia. Isso. Hoje nós estamos ao vivo, na TV Assembleia. Obrigado. Até isso aí, vocês deram sorte, nós estamos ao vivo, porque a nossa sessão plenária encerrou um pouco mais cedo, então, a televisão está aqui à nossa disposição. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e a todos uma excelente tarde. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.